e que tem que dar a sua contra-batida para a Constituição. E os médicos? Esse impasse da greve dos médicos, eles querem equiparação, né? Com o PSF, né? Só tem questões dessa equiparação? Não, não tem a menor condição, nesse momento atual, momento difícil, conturbado. Eu estou elaborando uma proposta a eles de que se eles quiserem fazer a mesma jornada, no mesmo turno dos médicos do PSF, que é uma dedicação exclusiva, 40 horas para a Prefeitura, aí sim, eles vão ser equiparados ao PSF. Enquanto não houver essa condição, não tem como proceder a essa equiparação. Estou fazendo um esforço a nível de gratificação, de buscar alguma alternativa para melhorar um pouquinho. Mas eles são numerosos? São em torno de 60 médicos. 60 médicos? Quer dizer, mas não seria possível fazer essa equiparação porque eles são um número baixo? Não, não é isso ali. Ou de repente dá problema com outros servidores. Então, esse é um problema que se arrasta há anos, e junto com essa categoria tem um outro, isso é uma série. Isso só vai ser consertado, eu não vou consertar individualmente, porque isso é um efeito dominófico. Conserta um, tu... Aí todo mundo quer a mesma coisa. Tudo na sequência. Então eu vou fazer isso ali através de um plano de carros de salários, devidamente estudado, elaborado, que preserve a condição de investimento da nossa cidade, e acima de tudo valorizo o servidor, que esse é o meu objetivo. Eu quero ter comigo servidores valorizados, motivados, com capacidade de trabalho, que queiram se dedicar à cidade de São José. Muito obrigado pela entrevista.